A paróquia São José da Lagoa, conhecida como Igreja de Vidro, deve receber até o final da trezena de São José mais de 10 mil fiéis. Afinal, o dia dele está chegando, dia 19 de março, e as comemorações já começaram. Hoje é dia de adoração ao Santíssimo Sacramento. Cecília já é devota de São José há mais de 40 anos. Ela conta que sempre vem à Igreja agradecer pelas bênçãos recebidas. Pela saúde minha, pela felicidade com meu marido, que eu vou fazer 50 anos de casado, isso já é uma bênção. Fábio também veio agradecer. Hoje eu vou fazer uma prova muito importante e venho agradecer tudo o que eu aprendi no curso. O paróquio Padre Omar Raposo ressalta a importância do santo para os fiéis. São José é o pai adotivo de Jesus, o homem da fé, justo, piedoso, e que certamente hoje traz luzes, traz referenciais éticos para que toda a população brasileira, todos os fiéis, possam encontrar nele um espelho. A novidade deste ano é que a tradicional barqueata de São José, que vai acontecer no dia 18 de março, vai levar a imagem do santo neste barco solar. Fato inédito no mundo inteiro. A processão marítima sai da Igreja de Vidro e passa por decks e clubes da Lagoa Rodrigo de Freitas. Outra novidade é a regata solar de São José, que também acontece no próximo sábado. Seis equipes vão participar da prova, cada uma delas com um barco solar. Cláudia Alencar é ex-atleta da Seleção Brasileira de Remo e organizadora do evento. São equipes de universidades, a escola naval, então cada um tem um projeto de barcos movidos a energia solar. Com esse evento, a paróquia dá continuidade à linha de atuação focada na sustentabilidade, através de projetos já implantados, como o sistema batizado de Igreja Solar. A paróquia é a primeira no Brasil a produzir a própria energia. Feita de vidro sua igreja na Lagoa, São José sempre abençoa quem ora com fé na casa de Deus. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.